Como eu posso saber se Deus me escolheu, se Ele me chamou, deixa eu dizer algo a você, não há ninguém que busque a Deus. Portanto, o fato de no seu interior haver um desejo, um anseio pela presença de Deus, não como via de regra, mas eu posso afirmar para você que provavelmente, Deus está te atraindo para a presença dEle, Ele está te chamando para pertencer ao povo dEle, Ele está te chamando para derramar a sua graça sobre você, Ele está te chamando para manifestar a sua bondade sobre você, Ele está te levantando para te salvar e te dar uma nova vida, uma vida eterna, poderosa, gloriosa, junto com Ele e com o seu povo, eu realmente creio que Deus quer salvar alguns aqui nessa noite, eu creio que Deus está chamando alguns das trevas para a luz, Ele está chamando alguns para pertencerem a Ele, amém.